Bom dia! Hoje é domingo, dia das mães. Tradicionalmente, no segundo domingo de maio, nós celebramos essa data importante. A data do dia das mães, ela envolve uma série de sentimentos. Talvez três principais deles. Para uns, é um dia de festa, é um dia de encontro, é um dia de celebração, é um dia de alegria, ao poder encontrar a mãe, ao poder celebrar com as mães. Também ao fazer memória das mães que já não estão conosco, das mães que já testemunharam, viveram, deram a sua vida por nós e que agora já não estão conosco. O dia das mães é um dia de festa para muitas pessoas. Para outros, é um dia que não é tão bom assim. Muitas pessoas não têm uma experiência boa de mãe. Muitas pessoas não viveram uma experiência significativa, importante com a mãe. Por isso, o dia de hoje pode não significar muita coisa. Para outros também, é um dia comercial, um dia de venda, um dia de lucro. E essas dimensões do dia das mães nos envolvem, nos envolvem a todos. O importante, talvez, é a gente celebrar, nas experiências boas e ruins com as mães que nós temos, é celebrar a importância daqueles que estão perto de nós, daquelas pessoas que significam alguma coisa para nós. Por isso, o dia das mães retoma e relembra para nós que todos nós temos alguém importante, alguém que está perto de nós e que precisa ser celebrado hoje. Se é a mãe, se é o pai, se é a avó, se é o avô, se é um amigo, se é um padrinho, uma madrinha, seja ele quem for, hoje é dia de celebrar, de celebrar as pessoas importantes que na missão da vida foram se aproximando de nós. Um grande abraço para todas as mães, um grande abraço a todos que fazem também e vivem essa proximidade de mãe na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Que Deus abençoe e que Deus dê ao coração de mãe um coração sempre abençoado. Um ótimo domingo!